Eu acho assim, que o homem tem que cuidar. Então você quer namorar ela por você? Ah, sim, ó. Se você não quer mais o Leandro, Camila, tá aceitando currículo? Vou tirar meu currículo. Ele é safado. Não, ele não é safado. É, sim. Inclusive ele quer um banho entrego pra mim aqui. Você vê, eu sou amigo de ela.